Pelo segundo ano consecutivo, a Roka Oneone ficou em primeiro lugar no Mundial Ironman. Deve ter coisa boa nesse tênis aqui. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o unboxing do Roka Oneone Tracer 2. Nesse ano aqui de 2018, pelo segundo ano consecutivo, a Roka Oneone ficou em primeiro lugar no shoe count do Ironman, que acontece lá em Kona, Havaí. Se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos da Roka Oneone e das outras marcas, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca lá o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. Esse vídeo é um oferecimento do Tênis Certo Descontos. Baixe grátis a extensão pra Google Chrome do Tênis Certo. Com ele você compara preço nas melhores lojas, testa cupons automaticamente e ele também permite que você crie alertas pra você pagar o menor preço. Baixe agora mesmo no desconto.teniscerto.com ou clique no primeiro link da descrição. Eu tô fazendo uma sequência de vídeos de Roka Oneone e depois a gente finaliza com um comparativo. Pra você que ficou na dúvida, tá afim de comprar um tênis da Roka Oneone, logo logo vai ter um comparativo entre os modelos. O Roka Oneone Tracer 2, ele faz parte da categoria Performance. Então aquele tênis mais leve pra você fazer os seus treinos de tiro, tempo run e pra você corredor que já tá mais adaptado, dá pra você correr aí uma meia maratona, maratona, 70.3 e até Ironman, por que não? Uma coisa que você vai reparar no Tracer é que ele tem um perfil de entressola mais baixo. Se a gente comparar com o modelo mais tradicional, que nem o Bondi 5, olha a diferença de perfil de entressola. Esse tênis aqui vai ter mais de 30mm de altura, né, do perfil da entressola, mas o Tracer, ele também tem um drop baixo. Esse tênis aqui, ele tem apenas 4mm de drop, sendo 20mm na parte da frente por 24mm na parte de trás. Então ele é bem mais parecido com o tênis tradicional que a gente vê, o tênis Performance aí, como o das outras marcas. E o Tracer, ele é indicado para corredores com a pisada neutra. Vamos dar uma olhada nesse cabedal. O cabedal, ele é bem fininho, né, então ele vai ajudar na respirabilidade do tênis e ele não vai ter nenhum tipo de costura. Esse material aqui é o mesh tecnológico e a gente vai ver essas linhas aqui, que elas são impressas em 3D diretamente no mesh. Isso ajuda a abraçar melhor os pés. Esse tênis aqui, ele tem 5 furos, mais o furo extra. A lingueta, ela é bem fininha, ela não fica presa ao restante do cabedal. Você vai ver aqui a gaivotinha da Roca. Também tem um passador no centro. Esse tênis, ele tem bem pouco enchimento de espuma aqui no colarinho. E dá uma olhada na lateral do tênis, ele é um pouco diferente, né, dos outros modelos da Roca que a gente já apresentou aqui no canal. Contra a forte do tênis, ele tem uma clipagem interna, isso daí ajuda a dar um pouquinho mais de suporte no calcanhar. Alguns pontos refletivos aqui no extremo. E também tem esse puxador que ajuda os triatletas a calçar o tênis durante a transição. Parte interna do tênis, ele só não vai estar escrito Roca, mas o restante é bem similar. E a forma desse tênis aqui, ela é média. Eu sugiro que você cumpre um número maior do que o seu tênis casual. Vamos falar agora da entressola desse tênis aqui. Essa entressola aqui é a Armat, espuma LVA por toda a extensão. Vamos pegar aqui o nosso durômetro pra medir. Lembrando que abaixo de 40 é pro tênis mais macio e acima é um tênis mais firme. Na parte branca tá dando 42 e na parte azul, um pouquinho mais firme, tá dando 49. Então uma espuma mais macia na parte do antepé é uma espuma mais firme no calcanhar. Flexibilidade do tênis, ele é flexível, mas eu tô fazendo um pouquinho de força. Naquela nossa escala de 1 a 3 seria 2, consigo dobrar bem até, ó. E agora vamos falar do solado do tênis. Ele vai ter ar emborrachado aqui em alguns pontos estratégicos, né? Na parte que tem mais desgaste, então nessa região aqui do antepé. E aqui também no calcanhar. Essa borracha é aquela borracha com injeção de ar, uma borracha mais leve, mais flexível. E por falar em mais leve, vamos pesar. Vamos pegar aqui a nossa amiga balança e vamos pesar aqui o Roka Oneone Tracer 2. O Roka Oneone Tracer 2 tá pesando 221 gramas no tamanho 41. Tá aí um tênis leve, né? Da categoria performance. Então se você gosta de um tênis leve na casa dos 200 gramas, esse tênis aqui pode ser uma boa opção. O preço sugerido desse tênis é de R$ 699,90. Eu vou procurar o preço mais baixo ou algum cupom e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que se você comprar através desse link, você está ajudando o canal a trazer mais vídeos. Os modelos similares são o Brookspear Flow 7, o Salcone Kinvara 9 e o Sketchers GoMab Razor 2. E fique agora com o outfit. Dá uma olhada como é que fica o Tracer 2 nos pés. E aí, o que você achou do Roka Oneone Tracer 2? Já correu com o tênis da Roka? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar o link pra você baixar o Tênis Certo de Scopes. E também mais uma sugestão de vídeo de Roka Oneone. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.